Olá galera beleza seja tudo bem-vindo a mais um vídeo do canal estamos nós aqui no Azura Mercedes nossa lá em cima que depois nós vamos começar a colheita ali já a colheitadeira lá onde nós escolhemos o trigo e aqui tá o titãzinho qualificado agora o patrão tá chegando com o sangue 13 ali agora e agora tá cheio de caminhão a sede do Thiago o 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 André terra acabamos de adquirir o ethicãzinho também agora agora e eu faço a götinha no granelheiro 30 mil litros E aí e né E da pessoa que acompanhe né Nem tá né eu só tem que comprar cache ferramenta lá ah para conseguir desmontar E aí quando tiver bastante madeira aqui nós carrega os dois aqui e sobe na braqueada hein Beleza Mas eu vou começar a cortar as madeiras aqui que eu já levei, abastecei, comprei 120 toneladas de ração mista Eita Para cada curral nosso Para cada curral E o da cooperativa aí, eles estão no vermelho cara Para trazer gado para comida para eles também Ah sim Qualquer coisa depois nós busca lá, o deles ali é do meio quilo mesmo Isso Eu estou pegando meio quilo Eu estou passando para ele para ele criar nota para nós depois Ah tá, beleza Aí nós busca lá dele também com o nosso caminhão aí ele deixa tudo de graça Beleza Eu não Eu acho que é 192 mil que eu tenho que pagar no Direto Stepzinho Já tem a bomba para desengatar caçamba Apaga você Apaga você hein Tá Vou ver que o que está dando mais trabalho é cortar né Tal Ah sim O pulmão tratou alguma coisa para cortar mais rápido era bom Mas você vai cortar lá embaixo ou vai cortar ali em cima ali onde você já estava abrindo o passo Eu estou olhando para baixo Eu estou olhando daqui eu estou olhando em cima eu estou vendo as árvores mais grossas né Aham Vamos embora lá galera Vamos buscar a colheitadeira lá em cima Vamos buscar a colheitadeira lá em cima Bora lá Bora lá Para ali no Thiago já enche o tanque dela para nós Para as outras colheitas Para não enroscar aqui né Para a direita Para a direita O que eu falei não é rosqueiro que nem é parada Bora lá Bora lá Depois nós temos que descer aqui para pegar lá no outro tanque lá No outro campo Logo logo o capim aqui já está bom também né Vem que já virar que já vai para fazer o feno né Precisa bastante Vamos já vai abrir mais campo aí também para fazer o feno E eu acho que esse campo aqui vai virar todo feno E aí E aí Pode Foi Não não Tranquilo Aí você dá prioridade nessa pontinha aqui Beleza Que daí você já vai tirar as árvores É Já vou passando aqui a pouco Mas é Também acho que se voltar eu estou derrubando a árvore ainda Beleza Fica tranquilo então O processo de derrubar as árvores aqui é um pouco lento E aí Tá no machado ainda Não 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 é demais E aí A canola galera ela não dá palha né Depois eu tenho que ir lá ainda recolher a palha lá em cima Passar mais na beirada aqui já Trata Dece Foot Fim Fim Forza Fim 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 Vou colocar um grãozinho aqui. Manobrar aqui agora sumiu. O homem está ali cortando madeira. Não estou pensando em começar a correr capim da beira da estrada. Já para a cena. Mas de onde você fala? Não, onde é a beira da estrada eu vou passar aquela coisa dele. Beleza, depois vai dar um jeito aí. Só espero que a polícia não venha atrás. Não, não. Mato, né? Quem vai ganhar atrás de capim? Eu espero. Apenas que abrir aqui vai dar de abrir mais um campinho aqui, né? Sim. Nesse campo aqui já vai plantar o capim já? Capim. Eu vou meter capim tudo. Não, não vai dar conta não. É porque o gato está comendo demais, né? Está comendo demais. Estou vendo a pancada que vai dar. Vai dar quase um milhão de comida. Estou vendo a pancada que vai botar demais. Segura. Vai dar de bem quente. Eu vou te abençar. Estou vendo a barulho? Estou vendo a barulho a cidade. Estou vendo a barulho e viper. Está vendo a barulho, né? Estou vendo a barulho e viper? Estou vendo a barulho. Estou vendo a barulho, né? aqui no, tá de boa ainda, mas descer tem que ir segurando só no freio agora, a diferença Aquele campo de cima lá tá me enroscando muito na plataforma Muito bom, tá muito perto, é isso, muito perto da cerca né, depois pode acabar enroscando, mas tá dando bom, peraí A câmera pega subidinho aqui E aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 o nome da máquina eu já adotei oi 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 que vai nem e aí você chegou a ficar arriscou feio e aí e agora liga né E aí e vai tirar o pano aqui para jogar no mercedinho E aí E aí o homem tá cortando é tudo aqui para o bicho não tem bloqueio E aí é traçar direto é traçado como traçar não tem bloqueio E aí e isso aí deve ser alguma coisa que eles usava na guerra lá né E aí 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 E agora é igual elevatório nas costas E aí E aí E aí e agora ele dá uma sentida E aí Cadê ela? Por que vai ser essa colheita aqui galera? Vamos para ele passar de pesteira aqui Hã? É galera, mais uma vez faltou combustível Você parece burro! Pegar a caminhoneta do homem ali Vai, tem um preto aqui Então, 5 horas ele carrega, né? Carrega? Só que assim, está funcionando Ah, vamos aqui Vou ficar lá em cima da caminhoneta Que legal, mais leve lá em cima, rapaz Opa! Oi Thiago, bom? Oi Thiago O que o senhor me enrola? Ou me engana? Seguinte? Onde é que tu tirou isso aqui? Oh cara, bem É na fábrica da Jirungu Ah, bom Viu? Eu estava olhando umas coisas no ferro velho e lembrei de tu Oi? Eu estava olhando umas coisas no ferro velho e lembrei de tu, cara Aham Só um negocinho caprichado, de 1950 para baixo Oh, e aí? O que Deus vai agora? Eu sabia que tu ia apaixonar, piá Vamos ter que bater um brinco essa semana aí em umas coisas aí Aham? Qual equipamento filé, piá? É do tempo do diesel com carburador ainda Carburador Aham Na época não existia nem boa injetora, de tão velho Ah, a frente é fina O que que tu achou da minha caminhonetinha aí nova? Ah, achei bacana, tu achas que os pneus da frente é mais finos né? É mais fino? Eu acho que tem mais cravo que os pneus do teu trator velho Que Deus me livre Pula aí e dá uma voltinha no seu terreno aí Mas vai de boa Que ela é meio bruta A brinca é bruta Hahahaha Vamos dar uma olhada nesse trator Aí dá para dar uma atrapalhada Rapaz né que é muito grande E Thiago só ele para comprar essas traias É hein, botou essas correntes aqui para não gastar os pneus Não, já veio mesmo Acho que lá onde usava na Ucrânia lá Era feio o negócio lá hein Ah veio da Ucrânia ainda Que que achou Mas foi acabar com o meu diesel ou foi dar uma volta? Eu estou bem aqui fazendo a volta na porteira Ah tá Ele foi acabar com o meu diesel desgramado Ele foi trocar com alguma coisa velha Mas no mínimo cara Eu vou andar com ele lá em cima Eu vou te dizer Ele foi finalmente Agora eu fiz um segundo Emproucação Ele foi me ferramenta Para cada dia Ele foi feita Ele foi feita Ele foi feita Amém. 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 Então é isso galera mais um vídeo espero que vocês tenham gostado aí se você não é inscrito se inscreva deixa o joinha já para fortalecer o canal beleza valeu. Amém.